Nós temos a vida eterna no sentido celestial. Desfrutamos dela através do Espírito Santo. E os bebês, pessoas com deficiência, etc. Terão vida eterna também como nós? Como funciona? Ou é somente um privilégio cristão? O próximo question é, nós temos eterno vida porque nós temos o Espírito Santo, etc. O que é o bebês e pessoas com deficiência mental? Eu acho que eles estão dizendo quando eles diem, mas eles têm eterno vida na mesma forma que nós temos? Eu não sei se posso responder aquela pergunta. Eu sim sei que Deus é misericordioso. E Ele conhece a todos. E talvez nós podemos ler a verso em Acts, capítulo 10. Could you read Acts, capítulo 10, versículos 34 e 35? Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse, Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. We know that every person who fears God is accepted with God, although they may not be in Christ. Hope that's not too hard. Então, toda pessoa que teme a Deus e aceita por Ele, ainda que talvez não está em Cristo. E as far as children goes, I think of some verses in Matthew, capítulo 18. Enquanto aos bebês, estou pensando nos versículos de Mateus, capítulo 15, ou 13. Qual foi? 13 or 15? Sorry, Matthew 18. Ah, nenhum. Mateus 18. Maybe, Paul, you could read Matthew 18, verses 3 through 5, and then verse 10. Leremos em Mateus 18, ou 3 até os 5, e depois o versículo 10. Mateus 18, 3. Versículo 10. I don't understand this very well, but it seems that if a little child dies, they are in the presence of God, because of what verse 10 says. Eu não entendo muito bem o que diz aqui, só que eu acho que quando uma criança, se uma criança morresse, entra direta na presença de Deus, como eu sei expor o que diz aqui no versículo 10. Maybe others can help me understand this better, too. Mas alguém me poderia ajudar a entender melhor o tema? O versículo 11. Eu sei, porque o filho do homem veio salvar o que se tinha perdido. Cristo morreu pelas crianças, e por isso, se moram de idade cedo, ele morreu por eles. Em base de sua obra, eles podem entrar nos céus. Vou acrescentar alguma coisa. Os santos do Antigo Testamento têm a vida eterna, mas não no mesmo sentido dos santos do Novo Testamento, do cristão. Você traduzia? Paulo? O que o Senhor dos santos do Antigo Testamento têm a vida eterna, mas não no mesmo sentido dos santos do que nós não temos. Eles foram morados de novo, mas não vão estar em a mesma posição que as pessoas do cristãos. Eu acho que há muitas famílias lá, e você pode adicionar que há crianças que morreram antes de atingir a idade de consciência têm também a vida eterna, mas não têm a mesma posição do cristão na igreja. Então, se morreram antes de atingir a consciência, entendendo a posição de atingir a vida eterna, eles vão ser mortos se morreram antes de atingir a vida, porque todo mundo pode ser morto através do Senhor Jesus. Mas o cristão é diferente, porque nós ouvimos o gospel de nossa salvação e acredito em Ele, que nós temos a vida eterna e somos parte do seu corpo, que é diferente do Antigo Testamento, e pessoas que têm problemas mentais, e também crianças, que morreram antes de atingir a vida eterna. Então, eu creio que essa posição é que as crianças e também os doentes mentais têm o seu lugar, mas não como membros do corpo de Cristo na igreja. Obrigado, meu irmão, foi endereç industrial.